Agora, no Metrópolis. Bucato, você é curador também aqui do espaço Cozinhando com Palavras, né? Ao longo dessa Bienal, o que a gente vai ter ainda? A ideia do projeto aqui é tudo junto e misturado, e é o que nós temos mesmo. Como é para você participar desse festival de curtas aqui no Brasil, em São Paulo? É genial, eu estou muito contente, muito feliz de estar aqui. E me alegro muito cada vez ver as reações que promove, que tem a gente em frente a mim, corto. Olá, bem-vindos, boa noite. A gente abre o Metrópolis de hoje com a sanfoneira, pianista e cantora Adriana Sanches, que lança este ano um tributo ao Rei do Baião. Salve, Lua! O mundo em volta é só a beleza Sol de abril e a mata em flor Mas aço um preto, cego do zóio Não vendo a luz, ai, canta de dor Mas aço um preto, cego do zóio Não vendo a luz, ai, canta de dor Talvez por ignorância Ou maldade das pior Furaram os olhos O aço preto Pra ele assim, ai, canta de dor Furaram os olhos Do aço preto, ai, canta de dor Mas aço preto, cego do zóio Mas aço preto vive solto Mas não pode voar Mil vezes a cena De uma gaiola Desde que o céu pudesse olhar Mil vezes a sina de uma gaiola Desde que o céu pudesse olhar Há som preto o meu cantar É tão triste quanto o teu Também roubaram meu amor Que era a luz do zóio meu Também roubaram meu amor Que era a luz do zóio meu Furaram o zóio do assum preto Pra ele assim cantar melhor Furaram, furaram, furaram o zóio do assum preto Pra ele assim cantar melhor Furaram, furaram, furaram Furaram o zóio do assum preto Adriana Sanches abre o Metrófilos de hoje Adriana Chará, chega mais pra gente conversar? Muito bom, chega aí! Porque a Adriana fez toda essa seleção Do repertório do Luiz Gonzaga Mas é claro que ela trouxe o tempero dela Uma linguagem diferente Tudo bem? Tudo ótimo Bem-vindo ao Metrópolis Bem-vindo, garotos também Pois é, salve Lua Lua, que era um dos apelidos, né? Pois é, um dos apelidos do nosso mestre sanfoneiro maior do Brasil E quem sabe do mundo também Que tem muita gente que conhece ele lá, né? Não dá pra não tocar Luiz Gonzaga Estudar Luiz Gonzaga, assim, sendo uma sanfoneira, né? Ah, não dá Não dá Não, faz parte da história Passa por ele, né? Mesmo que... Não tem jeito Eu acho que o Luiz Gonzaga, ele não tem mais um estilo, né? Ele é o World Music A mensagem dele é muito atual O som, o sotaque da sanfona que ele criou Ganhou o mundo O baião, né? O baião é uma coisa que todo mundo toca Então a gente... Eu quis fazer esse trabalho O meu trabalho solo Sair com essa coisa Gonzaga é um World Music Com pedal Com uma pegada diferente Eu sou paulistana, então Falei, eu vou fazer o meu Lua É, a sua versão do Lua, né? Isso Você tá falando, eu sou paulistana Que foi apresentada a sanfona de alguma forma Por um mestre da vanguarda paulistana Que é o Itamar Assunção, né? Pois é, Itamar Assunção Uma honra Faço parte das Orquídeas Um grupo que acompanhou ele Gravou a trilogia O Bicho de Sete Cabeças A gente viajou Aprendemos muito Dividindo essa experiência com ele E ele chegou com uma sanfona e falou Ó, pega aí Vê o que você acha Toca, vê se você gosta E aí foi a primeira vez que eu vi uma sanfona Na minha mão Até então você não tinha tentado tocar Nem tirar nada? Não, até então eu era pianista Eu queria tocar piano Minha cabeça era de ser pianista E ele chegou com aquela coisa, né? Itamar, de ficar te provocando novas coisas E ele trouxe a sanfona pra minha vida É, não sei, você lembra que sensação que você teve? A sua... Conta a sua história de amor com a sanfona Gosto disso, gosto de saber Olha, a sanfona é um caso sério Porque assim, eu costumo dizer que não fui eu que escolhi Ela que me escolheu Ela chegou e falou assim, ó, piano não Para Sanfona, só Você agora é sanfoneira e é comigo que você vai ficar Foi aí, o piano hoje eu toco Mas é um instrumento assim, um segundo instrumento A minha vida realmente é com a sanfona Que ótimo Agora, a gente não tem tantas sanfoneiras assim no Brasil, né? Assim, de destaque Ou que as pessoas, o que aparecem na mídia A gente deve... É claro, né? Tem muitas sanfoneiras por aí, né? Tem, tem muita mulher tocando Eu acho que não tem tanto espaço Mas eu conheço muitas mulheres tocando vários instrumentos Inclusive sanfona É mais difícil No Brasil eu acho um pouco mais difícil Na Europa tem muitas mulheres Na América Latina tem muitas, muitas acordeonistas tocando chamamé Música folclórica Eu tive na Argentina e conheci muitas mulheres sanfoneiras É muito legal Você tem participação, inclusive, de... Eu tenho a participação no CD da Lola Membrígio Que é uma cantora de um grupo argentino Que está muito, muito despontando para o mundo Numa turnê europeia agora Que se chama Perotatingô Ah, que maravilha É, eles são muito, muito queridos no YouTube Assim, eles foram essa leva de bandas que vieram pela internet Bom, vamos falar desse disco, né? Desse repertório do Luiz Gonzaga O que eu tenho aqui na mão, na verdade, é o DVD que vai lançar Vai ser lançado logo mais, né? Agora na segunda quinzena de setembro E o disco sai ainda este ano Sai E o disco tem participação do Zeca Baleiro Que é parceiro da época do Itamar É... Bom, o Assum Preto... É, o Assum Preto? O Assum Preto, ele canta comigo Tem Gero Camilo Tem Gero Camilo Porquídeas, no shot das meninas Tem a Lola Membrígio, cantando um pedaço em espanhol Imperdível, gente Ouvir Luiz Gonzaga espanhol Ela canta Último Pau de Arara Ah, que legal Tem o Rapadura, fazendo uma embolada E o Renato Neto, que é pianista do Prince No Que Nem Giló Olha, quanta participação Tem muita participação legal Pois é, você estava falando É o seu primeiro trabalho solo? Porque você faz parte das Orquídeas E também faz parte de um outro grupo Sim, eu tenho vários projetos Eu tenho um trio Tem trio Que eu amo de paixão com o Guilherme Rondon Rafael Altério Que nós viemos... Vamos ir aqui ainda Pode vir, várias formações diferentes A gente faz música... O Guilherme é do Pantanal Eu estou aqui em São Paulo Mas assim, aquela coisa meio... Com acordeon, meio campestre E o Garga, que é o Rafael Altério Está no interior Então a gente tem um show Que chama Todo o Interior é Igual Que faz esse ponto Da caipirice Com o urbano É, eu acho que para o artista É tão legal isso Você poder participar De projetos diferentes, né? Sim E desvendando as suas facetas Sim, ah, eu tenho vários projetos Depois desse CD Ainda vai vir o CD em espanhol Porque eu vou muito... Eu tenho muito contato Meu pai é equatoriano Então eu vou... Eu quero muito fazer essa ponte Com a América Latina Acho legal Quero fazer intercâmbio com artistas Toquei com o La Bomba del Tempo Que o pessoal vem aqui Sexta-feira estarei no Cine Olido Com o Tonolec Que é um grupo que faz Folclore eletrônico E aí, tá vendo? Então assim, gente O mundo está pequeno E o Gonzagão é universal Eu queria que você O Gonzagão é universal Fizesse mais uma música para ele Olha, eu vou pedir licença Para os grandes músicos Que me acompanham Que foi o Edson Guidetti Bosco Fonseca E o Gabriel Altério Vou fazer sozinha, tá? Vou dar uma mão de egoísta Sozinha Sozinha Você e Sons Eletrônicos Eu e o Sons Eletrônicos E o Gonzagão E o Gonzagão Está bem acompanhada Vou lá Da Adriana, muito obrigada, viu? Obrigada, adorei Um beijo Obrigada Adriana Sanches Vai tocar mais uma música Que vai estar nesse disco dela Que vai ser lançado ainda este ano Um tributo a Luiz Gonzaga Um tributo que se chama Salve Lua Vamos esperar? Enquanto isso você ouve Mais Adriana Sanches Aqui no Metrópolis A todo mundo eu dou psiu Perguntando por meu bem Tendo o coração vazio Viva a sinha da psiu Sabia vem cá também A todo mundo eu dou psiu Perguntando por meu bem Tendo o coração vazio Viva a sinha da psiu Sabia vem cá também Tu que anda pelo mundo Tu que tanto já voou Tu que fala aos passarinhos Alivia minha dor Tem pena deu Sabia Tem por favor Sabia Tu que tanto anda no mundo Sabia Onde anda o meu amor Onde anda o meu amor A todo mundo eu dou psiu Perguntando por meu bem Tendo o coração vazio Viva a sinha da psiu Sabia, vem cá também A todo mundo eu dou psiu Perguntando por meu bem Tendo o coração vazio Viva a sinha da psiu Sabia, vem cá também Tu que anda pelo mundo Tu que tanto já voou Tu que fala aos pássaros Alivia a minha dor Tem pena, Deus Sabia, vem por favor Sabia, tu que tanto anda no mundo Onde anda o meu amor Adriana Sanches no Metrópolis E no próximo bloco Você vai ver o cardápio Dos banquetes do imperador Dom Pedro II Os chefes André Boccato E Francisco Lelis Lançam um livro Sobre o tema na Bienal Conheça também A diretora suíça Anne Giesler Ela trouxe Celestine Seu novo filme Para o Festival Internacional de Curtas Nós voltamos logo O evento Cozinhando com as Palavras Está em sua terceira edição Na Bienal Internacional do Livro E este ano O espaço reúne chefes e autores Para debater as ligações Entre gastronomia e cultura O Manuel da Costa Pinto Conversou com chefes e pesquisadores André Boccato e Francisco Lelis Enquanto eles preparavam Uma das receitas Do século XIX Que está no livro Os banquetes do imperador A receita Vá tapar de porco Boccato, você é curador também Aqui do espaço Cozinhando com Palavras Ao longo dessa Bienal O que a gente vai ter ainda? A ideia do projeto aqui É tudo junto e misturado E é o que nós temos mesmo Grandes chefes irão passar aqui Professores E ao mesmo tempo A gente coloca a introdução Já de autores de gastronomia Na medida de que a gastronomia Ocupa um espaço hoje muito forte E estar aqui na Bienal do Livro É a prova disso Aprendi várias coisas que eu não sabia Sobre a culinária antiga Isso, galera, isso é muita coisa Que a gente nem imaginava Nesse nosso ramo de gastronomia A gente cozinha com palavras realmente Porque não tem uma boa receita Sem ela estar bem escrita Boccato, os banquetes do imperador Reúne os menus colecionados Pelo Dom Pedro II Como é que isso se insere no seu trabalho De relacionar gastronomia Com cultura, antropologia, sociedade? Buscar as origens, as raízes Como o Lélis e eu fizemos No século XIX Na época de Dom Pedro Um grande incentivador Da cultura brasileira É ao mesmo tempo Homenageá-lo E sobretudo Lançar ideias Do que a gente pode fazer Em termos dessa valorização Dom Pedro doou ao povo brasileiro A sua coleção De obras raras Essa coleção De Dom Pedro Tem 100 mil peças De cardápios Nós temos Mil, mil e poucos Mais de mil Nós escolhemos Aqueles que achamos Mais significativos Que são 150 Por que que os cardápios São em francês? No século XIX A cultura francesa Era uma sorte de Grande referência cultural Para o mundo Então influenciou Até a diplomacia E o francês Era a língua oficial Na época da diplomacia Eu achei Um menu muito importante Nesse livro Que é Um menu que comemora A apoteose Olha que legal A apoteose Dos iniciadores Da abolição Do tráfico de africanos E tem lá Todos eles com homenagem Creve de perdiz Da Diogo Feijó Petit Paté Sousa de France Ou seja Todos os grandes E lá de Videla A José Bonifaz Olha que bacana Vocês destacaram o prato E imprimiram aí O texto da receita Esse prato É original Da família imperial Pedro II Esse é o prato Onde Dom Pedro II Comia A maioria dos brasileiros Sabe o que é um vatapá É um refogado A base de dendê Entre os cardápios A gente encontra Um que é De um momento Muito simbólico Importante Do império Que é o do bairro Da ilha fiscal Eu sabia Eu tinha certeza Porque é o que Todo mundo conhece Ele é emblemático Curiosamente Este menu Não faz parte Da coleção De Dom Pedro II Nós colocamos Por uma licença poética Porque todo mundo conhece É muito forte A lembrança E também faz parte Do acervo Da Biblioteca Nacional Sim A Biblioteca Nacional Do Rio de Janeiro Além de ter recebido Toda a coleção De Dom Pedro Recebeu Muitos menus Porque era comum A aristocracia Colecionar menus Como hoje A gente faz A fotografia Do Instagram Do prato Eles guardavam o menu É o Instagram Da época Parece uma coisa Meio oriental É claro Sem dúvida Exatamente Quem quiser Cozinhando com Palavra Aqui na Bienal A programação Vai até o final Do evento Muito obrigado Bocato Muito obrigado Lélia O Manuel não falou Na matéria Mas pra gente Ele disse que estava bom Ele não quis fazer Um hum Mas estava ótimo E termina neste domingo A 25ª edição Do Festival Internacional De Curtas Metragens De São Paulo As sessões são gratuitas E tem filmes Para todos os gostos Amanhã, por exemplo É a última chance De assistir ao curta Celestine Da suíça Anne Gisler O Metrópolis Conversou com a diretora Que busca a inspiração Em histórias Da própria família No filme Celestine Uma pequena garota Descobre através das irmãs Que foi adotada E aí a história começa Que a mãe não é sua mãe Mas a sua De as duas grandes Mas proibem Dizer qualquer coisa A mãe Porque senão Ela vão devolver Ao orfanato Então desde este momento A menina Empeça a ver Su mundo De maneira totalmente diferente Como é o teu processo De criação De um curta Como esse De um curta Primeiro A ideia Eu me inspiro Muito De a gente Alredo meu De o que eu escuto De historias Assim E depois A escritura Foi bastante largo E depois O momento genial De buscar actores A mim me encanta De ver Por fim A história que escreveste Como toma vida E isso me encanta E o rodagem Rodamos cinco dias Temos como dois projetos Assim em mente Um que estou escrevendo São duas ideias Para largos Bom, um poderia ser Entre corto e largo Tengo que ver Tengo uma história Que seria De uma menina Del momento Quando um menina Descubre Que seus pais Não são superhéroes Porque em algum momento Cada menina Pensa que o padre Pode resolver tudo Tinha resposta para tudo E a outra coisa É muito divertido Vai mais no lado de adopção É a... Me gostaria de adaptar A história De a ex-novia De meu irmão Que... Ela é... Vinha de Libanão E foi adoptada Durante a guerra Durante a guerra Tuve muitas adopções Assim de... Sin papel Como um pouco de baixo Ilegais E ela foi buscando A sua mãe Durante 10 anos Al final Descubriu Que sua mãe Vivia Desde muitos anos Em Suíça Muito perto De sua cidade E é uma história Increíble Porque normalmente Não podes Encontrar A seus pais Porque os papéis São falsos É como... Me gostaria Sobre esta história Como é pra você Participar desse Festival de curtas Aqui no Brasil Em São Paulo É genial Eu estou muito contenta Muito feliz De estar aqui E me alegro Muito cada vez Ver as reações De... Que promove Que... Que tem a gente Em frente a mim Corto Mais cinema Começou hoje O Festival de Veneza O filme de abertura É um dos destaques Da programação Deste ano Birdman De Alejandro Gonzales Iñárritu O longa traz Michael Keaton Como protagonista Ele vive um ator Em decadência Que é lembrado Por seu único personagem O super herói Birdman Que decide montar Uma peça na Broadway Para retomar a carreira No elenco ainda Edward Norton Naomi Watts E Amy Stone Você quer ver um trechinho Do filme Antes do intervalo Pronto Música Baby I'm crazy Baby You're crazy Baby We're crazy Música Música Um dos melhores selos De relançamento De filmes O Criterion Acaba de disponibilizar Um clássico All That Jazz De Bob Foles O longa está restaurado Em 4K A melhor qualidade De imagem disponível Atualmente E a gente termina O Metrópolis de hoje Com um trecho Da abertura Desta versão Restaurada A trilha sonora É de George Benson Com outro clássico On Broadway Boa noite E até amanhã It's showtime Folks E aí O que é isso? Um dos melhoreselos Um dos melhoreselos O que é isso? . 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho